Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer a rotina como eu cuido do cabelo da minha cunhada Porque tipo, o cabelo dela é cachado, mas ela não cuida assim, como a gente cuida né Daí eu disse, vamos gravar, vamos gravar lavação, tudo Que é uma rotina capilar que eu faço no cabelo dela, lavo com shampoo, passo máscara, tudo com uma marca só Porque o cabelo dela aceita muito só uma máscara só Então gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem nos comentários, dá bastante ok Se inscreva no canal, compartilhe e não esquece de mim tá E vamos bater muito mais inscritos e muito mais que Deus abençoe cada um Então, bora pro vídeo Losing the one who loved me, for who I can't go back to Walking through all the dust, every new frame A past we simply left pain But I don't close the door, waiting a chance When for when we'll be back again You make me feel so crazy, still in love with you You make me feel amazing, when I'm next to you You make me feel so crazy, my heart breaks for you Can't help but knowing that I'm still in love with you You make me feel so crazy, still in love with you You make me feel so crazy, are you.. I'm here to start with you You make me feel so crazy, I'm here to try Se inscreva no canal. 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 E aí